Gente, começaram mais uma missão, missão não, fase de Tomb Raider 2, do Tomb Raider 2. Ele tem um navio, do Arão. O Lurin. Vamos seguir aqui os barrios. Vamos seguir nos barrios, vou dizer uma bomba para matar esse tubarão aí. Vamos seguir nos barrios. Vamos respirar aqui. Vamos pegar um arzinho. Lembrando que o tubarão continua solto, obviamente. Para cá. E aqui a gente entra aqui. Dá ajuda para ver que tem uma porta aí que dá para abrir. Vamos entrar nessa porta. Eita. Vai doar. Finalmente aliviado. A gente entrou por aí. E agora a gente vai em... Cadê? A gente entrou por aí. E agora a gente... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vixe, eu estou... Ah, tá ali o caminho, eu achei. Por quê? Aí, achei o caminho. Eu já tava sem acreditar que eu tava trancado nessa fase, porque essa fase que é fácil, ela só tem um único momento que é difícil. Que possa ser considerado desafiador. Mas ela não gera a farsa, embora o começo dela seja até assustador, né? Assim, eu digo assustador, sim. Se você não sabe por onde ir, você não consegue passar porque o começo é debaixo d'água e você sabe que se você tá debaixo d'água, você tem um tempo. E com esse tempo, se esse tempo passar, você morre. Então, o começo pode ser considerado um pouco assustador, né? Mas a fase é fácil, no geral. Tem esse começo, onde você tem um tempo. Você tem que achar um ar o mais rápido possível, acabou de passar. E a outra parte vai ser a parte mais lá da frente. Onde a gente vai ter que... Passar por umas chamas. Mais lá da frente nós vamos lá. Vamos matar esse cara aqui. Pegar a munição dele. Munição pra espingarda. E aqui eu vou pegar um segredo. Opa! Vamos tomar cuidado aqui, vamos descer. Aqui a gente pega o arpão. Aqui a gente pega a vida. O arpão, a vida. Não, 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 não. Vamos pra cá. Pula pra cá. E de cá. Pra lá. Ótimo. Vamos lá. Aqui é jogo rápido pra pegar o segundo segredo. Se você não for rápido, a porta fecha. Aqui é só pra pegar o segundo segredo. Cuidado com o tubarão. Beleza pura, né, gente. Beleza pura, né, gente. Agora nós vamos subir aqui. E vamos ativar a escrava. Que vai abrir uma porta. Peguei o caminhão errado. É pra cá. Vai abrir a porta. Vou salvar o jogo aqui. Por precaução, né. É a parte que eu falei. Essa é a parte mais perigosa da fase. Depois do tormento, de ter que achar um ar pra respirar no começo. Que todo jogador, quando jogador, quando joga pela primeira vez, sente isso. Vem essa parte de cá que você tem que fazer, literalmente, jogo rápido. Então, vamos lá fazer esse jogo rápido. O que é que tem que fazer? Nós temos que ativar as duas alavancas e passar pelo fogo antes que elas voltem ao normal. Deu pra entender? Ativar as duas alavancas. Tá, aí ativei a primeira. Antes que o fogo volte a acender. Quando você abaixa com uma alavanca, o fogo abaixa. São duas alavancas, dois fogos. Abaixei a primeira alavanca. Agora eu vou abaixar a segunda. Inclusive, que eu acabei de abaixar ela. Vocês viram? Pra abaixar a alavanca que tá entre os fogos. Vamos lá abaixar a segunda alavanca. Agora abaixei tudo. Tá tudo... Tá tudo... Abaixado, né? Beleza pura, né? Beleza pura, né? Beleza pura. Consegui... Glória a Deus. Aleluia. Essa é a segunda parte perigosa da fase. Passou disso, é mamão com açúcar. Passou disso, é um belo cachorro quente. É um belo sanduíche. É uma comida gostosa. Essa parte aqui é fácil. Essa fase não tem segredo. Cadê? Aqui é a alavanca. A gente ativa. Se você não for rápido aqui, você pode morrer. A não ser se você voltar pra pegar ar. Olha só. Aqui a gente ativa a alavanca. A gente sobe. Ativa a primeira alavanca lá em cima. Desce. Ativa a alavanca que abre a porta lá de cima. E aqui a gente pega o terceiro e último segredo. Tô morrendo. Tenho que fazer jogo rápido. Droga, eu vou morrer, gente. Calma. Tenho vida aqui pra usar. Vamos lá, vamos subir. Gente, eu calculei errado o tempo, eu acho. Não sei o que. Porque normalmente dá pra fazer tudo isso sem, obviamente, você acabar o ar. Oh, meu Deus do céu. Dá pra fazer tudo isso, obviamente, sem deixar o ar acabar. Aqui vocês estão vendo a parte de cima e a parte de baixo. Vamos acionar a alavanca. Pra fazer acontecer um pequeno acidente, digamos assim. Um pequeno... Um ciclo, o nome que se diz. É, acidente seria esse o nome. O desmoralamento, né? Então, vamos lá. Vocês viram aí? É o barulho. Aqui, gente, nós temos que subir nos dois buracos. Que vai nos levar... Que vai nos levar, não. Vamos lá. Subir os dois buracos. Como estou subindo primeiro... Se você não reparou, pelo amor de Deus, é só voltar o vídeo. Eu subi o primeiro buraco. Ativei... Ativei a alavanca. Abriu-se... A... A porta. Agora, eu vou entrar nesse buraco aqui. Vou entrar nesse buraco. Vixe, como é que eu faço agora? Tenho que lembrar. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer essa cagada. Putz grila, né? Putz grila. Eu lembro que eu estava jogando agora há pouco. Essa fase aqui, para conhecer ela. Para justamente criar o vídeo. Eu errei. Eu fiz esse mesmo erro. É para não repetir, eu só vou errar. Bom, vamos lá. Continuando aqui. A gente ativa a segunda alavanca. Água. Water. Ou water. Já vi. Repórteres. Americanos, ingleses, falando water. E jogos também. Ou water. Eu confesso que eu não sei qual é o correto. Eu acredito que os dois pronuncios estejam corretos. Water. Ou water. Se você não sabe o que significa water. Ou water. É água. Vamos lá. Continuando aqui. Continuando aqui. Chico, se você não tinha ligado a água. Não queda feio. Oh, meu Deus. Eu me rosquei no mergulho adorão. Vou dizer aí o arpão para matar ele. Oh, cai na água. Oh, meu Deus do céu. Sobe, meu. Caramba, te esculpeitado em você. Beleza. Victory. Aham. Fim de fase. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto